É isso aí pessoal, domingo, hoje é dia 11 de outubro de 2015, Santos, e olha aqui, temos aqui uma bike, pois é, bike vlog na ciclovia de Santos, aqui nesta manhã de domingo, e dar uma voltinha aqui de ciclovia pela praia, sempre é um bom passeio, né, então, a gente sempre quando começa um passeio de bicicleta, a gente tem que escolher um lado, né, para que lado eu vou, para o esquerdo ou para o direito, como eu pretendo ir para o Gonzaga, eu vou pegar o lado direito, então vamos fazer uma, um bike vlog, de, do Embaré até o Gonzaga, A praia de Santos, estamos aqui chegando agora no bairro do Boqueirão, nós vamos atravessar o canal 4, Domingão, véspera de feriado, amanhã é feriado, nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, patrueira do Brasil, então a cidade, tem que cair numa segunda-feira, neste ano de 2015, então a cidade está cheia, né, E uma boa opção é fazer isso aqui que eu estou fazendo, andar de bicicleta, mesmo para quem é de fora de Santos, quem quiser vir a Santos, pode fazer o cadastro no site do Bike Vlog, eu não lembro exatamente qual é o link, mas é só pôr no Google aí, você vai achar Bike Santos, e você faz um cadastro prévio no computador, e aí depois com o seu celular, você pode instalar o aplicativo Bike Santos, que tem tanto na Apple Store, como no Google Play, tem para todos os dispositivos, né, você deixa no seu celular, aí você pode usar o aplicativo, ou então ligar, ou então se você não quiser levar um celular que tenha um smartphone, que é levar um celularzinho comum, e você digita o número, liga para o telefone, e você faz a liberação automática da bicicleta, digitando, né, o número da estação, o número da bicicleta, etc. Aqui, Boqueirão, Avenida Conselheiro Nébias, E aí, muita gente andando de bicicleta, passeando, caminhando, correndo, andando com seus cachorrinhos, e é isso, a tranquilidade, quem gosta de ouvir uma musiquinha, lógico que põe nos fones, né, de ouvido, eu esqueci os fones hoje, então estou só curtindo mesmo o som, a hora da natureza, a hora dos carros de um lado, né, e assim, a gente vai passeando, Jardim das Praias de Santos, já são bem conhecidos, né, que é uma área, uma faixa, que fica entre as avenidas, né, e a areia da praia, então é um jardim bem cuidado, o ano inteiro, nós estamos agora na primavera, né, então lógico que nós temos flores ali, e tudo mais, carrinho do Mato Caldo de Cana, essa aqui é uma muretinha, tá vendo esse azul aqui, é uma estilização das muretas de Santos, que viraram símbolo da cidade, ali temos o relógio de sol, que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, o relógio de sol, que não funciona, lógico, quando não tem sol, né, o negócio é o seguinte, a gente passeia um pouquinho, tem uma campainhazinha aqui na bicicleta, né, pra alertar, e assim vamos, inevitavelmente, como falam, Santos é um ovo, a gente sempre encontra muita gente aqui andando, pessoas conhecidas, né, até tem pessoas que eu conheço, que não sabem que eu faço esses vídeos, acham estranho, o que é isso aí na sua cabeça, porque você sabe que é um, um, uma câmera no boné, em cima do boné, né, e a câmera, apesar de ser pequena, mas ela chama atenção, ainda mais agora, que as pessoas já estão acostumadas, já vêm várias pessoas usando isso, campeonatos, etc, olha, estávamos no canal 4, agora estamos indo para o canal 3, e aqui esse bike vlog, vou fazer até a Praça da Independência, e eu vou voltar e vou colocar em frente ali a, a drogazil, aqui temos, canal 3, tem uma estação de bikes aqui também, bike Santos, temos ali a concha acústica, hoje animada ali com balões de gás, porque, pra comemorar o dia das crianças, né, tá chegando, e amanhã, Santos é assim, uma cidade plana, predominantemente plana, com algum, com algum, alguns morros, né, com morros, né, vamos dizer assim, alguns morros, com morros, e, mas a cidade em si, a área urbana, é plana, o que facilita muito o uso de bicicleta, por pessoas, de todas as idades, que vale a pena, né, ou seja, Santos é um convite, é um convite a, a bicicleta, a corrida, a esportes, assim, porque, ela, o solo, o terreno da cidade, favorece bastante, né, então, é natural, haver essas ciclovias aqui, em Santos, que cada vez mais, estão aumentando, estão em construção, nesta data, 11 de outubro de 2015, as ciclovias do canal 4, do canal 6, e do canal 7, também, enfim, é importante, ter essa, conexão entre as ciclovias, né, olha, rapidamente, chegamos aqui, ao Gonzaga, eu vou entrar na Anacosta, mas antes, eu vou fazer um retorninho ali, só para vocês verem, o bonde, turístico, olha só que legal, né, o bonde, turístico do Gonzaga, deixa eu entrar aqui, pronto, o bonde, turístico do Gonzaga, então, é um bonde, que é, um bonde, de informações, ele não circula, mas ele fez parte, do sistema, de bondes de Santos, as pessoas tiram fotos, porque realmente, é um bonde histórico, um bonde, escocês, da década, de 1910, circulou em Santos, e hoje, está aqui paradinho, como ponto, de informações turísticas, aqui pertinho da praia, ali tem um ônibus, um seletivo, um ônibus, que ele funciona, para, é, transporte turístico, de passageiros, ou seja, ele faz uma linha turística, o pessoal tirando fotos, e eu vou entrar aqui, na ciclovia, da avenida Anacosta, a avenida Anacosta, não é uma das mais antigas, de Santos, mas é a avenida, que mais, vamos dizer assim, foi já feita, com planejamento, diferente das outras, já tem uma previsão, desde o seu princípio, de ter um grande canteiro central, com as palmeiras imperiais, e tudo mais, então a avenida Anacosta, é uma avenida, que acabou tendo, uma vocação turística, muito grande, tanto é que tem hotéis, já antigos, com mais de 100 anos, o hotel Atlântico, aqui à esquerda, aqui à direita, existia o hotel, parque balneário, antigo, que era um hotel, turístico, bem grande, era um baixo, depois todo o terreno, foi vendido, e foram construídos, esses prédios brancos, e o complexo, do parque balneário hotel, novo, que é o shopping, parque balneário, então aqui existia, é lógico que, as coisas vão mudando, hoje tem um hotel, grande, tem um shopping, tem muita gente, que trabalha lá, etc, vamos esperar o sinal, abrir, abriu, então vamos ali, até a praça da independência, olha, uma ciclovia bem organizada, você vê que aqui, a gente tem, uma sinalização muito boa, tomar cuidado com os pedestres, porque aqui passa muita gente, e não tem necessidade, de ninguém ficar correndo, aqui na ciclovia, né, vamos até a praça, da independência, e eu quero ver, se eu vou até, a lojas americanas, comprar um, uns DVDs ali, para fazer gravação, está aberta, está aberta, e assim vamos, neste bike vlog, na cidade de Santos, desde lá do Imbaré, até aqui, a Avenida Anacosta, como eu gosto de fazer os meus vídeos, em tempo real, sem edições, sem nada, então, porque a pessoa, se quiser, ela avança, né, lógico, mas eu gosto de fazer, para as pessoas, terem uma noção, da distância e do tempo, e aqui temos, a Praça da Independência, e eu sempre gosto de parar, aqui na Praça da Independência, para tirar umas fotinhas, afinal de contas, tem um monumento, em homenagem aos Andradas, e tudo mais, então eu sempre, eu gosto de parar aqui, para tirar umas fotos, ok, olha aí, encerrando o vídeo, mais uma vez, na Praça da Independência, em Santos, no monumento, em homenagem, aos irmãos Andrada, que inclui José Bonifácio de Andrada e Silva, e o monumento, que foi inaugurado aí, em 1922, esse monumento, né, para homenagear, lógico, o Centenário da Independência, na época, Valeu! É isso aí pessoal, grande abraço, e até a próxima!